Veja neste vídeo o desfecho desse ataque impressionante. É interessante notar o tamanho do leopardo comparado ao tamanho do antílope que ele saltou em cima. Isso mostra que tamanho pequeno não retrata o porte da presa a ser abatida, pelo menos para felinos como o leopardo. O leopardo dispõe de garras afiadas como navalhas que são usadas para agarrar a presa e evitar que ele deslize pelo corpo dela durante a perseguição. Mesmo que um deslize seja inevitável na hora da caçada, as garras ainda deixarão uma grande marca na presa. O leopardo tem muita força corporal e se manter na garupa de uma presa enquanto ela corre não é difícil para quem escala árvores com indivíduos mais pesado que ele preso à boca. E enquanto dois grandes antílopes se enfrentavam na savana, o leopardo surge da vegetação e se lança com tudo em cima de um, que rapidamente abandona a luta e corre desesperado. Veja só! Repare que o antílope ainda fica com a pata dianteira presa no chifre e isso poderia ter custado sua vida. Mas sorte que o leopardo desistiu de persegui-lo. Foi um ataque e uma fuga impressionante. E você o que acha? Comenta aí embaixo. Se gostou do vídeo, considere clicar no like e se inscrever aqui no canal Zona Animal Selvagem. Tem vídeos regularmente por aqui. Valeu e muito obrigado por assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri